O deputado Paulo Melo, presidente da Assembleia Legislativa e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Júlio Bueno, visitaram o Polo Industrial de Sampaio Correia. Durante a visita, o secretário ficou impressionado com o crescimento do polo e a infraestrutura que a Prefeitura tem oferecido às indústrias e abriu as portas de sua secretaria, oferecendo recursos para os empresários que querem expandir suas atividades. O deputado Paulo Melo, presidente da Assembleia Legislativa e da Assembleia Legislativa